Peça do meu parceiro Esquerda Ferraz Boa noite, como você está? A canção que a gente se identificava Tá na rádio e não para de tocar Ainda me identifico Eu só penso em você Sei que não estamos mais juntos Só que eu não consigo esquecer Os carinhos, os beijos, abraços, desejos Me bate uma louca saudade Ainda sinto algo de verdade Só escuta o que eu vou te falar Já tem um mês e vinte dias que eu não sinto o teu cheiro Um mês e vinte dias olhando o seu travesseiro Tenho a esperança que você volte pra mim Fico imaginando te perder o que vai ser de mim Um mês e vinte dias sem as brincadeiras Um mês e vinte dias sem amor a noite inteira Cometi um erro e você terminou Perdão amor da minha vida Vem a volta por favor Cara de gato divulgações O que é sucesso? Toca aqui Boa noite, como você está? A canção que a gente se identificava, tá na rádio e não para de tocar Ainda me identifico, eu só penso em você Sei que não estamos mais juntos, só sei que não consigo esquecer Os carinhos, os beijos, abraços, desejos, me bate uma louca saudade Ainda sinto algo de verdade, só escuta o que eu vou te falar Já tenho medo e vinte dias que eu não sinto o teu cheiro Um mês e vinte dias olhando o seu travesseiro Tenho a esperança que você volte pra mim Fico imaginando te perder o que vai ser de mim Um mês e vinte dias sem as brincadeiras Um mês e vinte dias sem amor a noite inteira Cometi um erro e você terminou Perdão, amor da minha vida Um mês e vinte dias que eu não sinto o teu cheiro Um mês e vinte dias olhando o seu travesseiro Tenho a esperança que você volte pra mim Fico imaginando te perder o que vai ser de mim Um mês e vinte dias sem as brincadeiras Um mês e vinte dias sem amor a noite inteira Cometi um erro e você terminou Perdão, amor da minha vida Volta por favor Chora, bebê